Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Agora a tia vem trazendo uma letrinha nova e essa letrinha é a nossa última letra do alfabeto, é a letra Z. Agora, como vocês já sabem, já aprenderam, já estão por dentro de tudo, vocês já sabem que a tia traz as vogais, chama as vogais para brincar com as letrinhas e hoje elas vêm brincar com a letra Z. Então, quando elas se juntam para brincar, elas formam sílabas. Vamos ver como é que vai ficar com a letra Z, a família da letra Z, a família sílábica da letra Z. Aqui eu tenho a letrinha A, que vai brincar com a letra Z e vai formar o ZA. A letra E também veio para brincar e formou ZÉ. A letra I, a mesma coisa, formou ZI. A letrinha O, formou ZÓ. E a letrinha U, formou ZU. Então, ficou ZA, ZÉ, ZI, ZÓ, ZU. Agora, a tia também trouxe para vocês aqueles desenhos cujos nomes se iniciam com a letra Z. Vamos ver. Vamos ver essa primeira aqui. É o ZANGÃO. Aqui, ZANGÃO, que é o marido da abelha rainha. ZANGÃO. Próximo é um bichinho que vocês devem conhecer já, né? Na televisão, no zoológico. A ZEBRA. Aqui, também começa com a letra Z. ZEBRA. O outro, isso aqui nós usamos muito nas roupas, nas calças compridas, vestidos, saia. É o ZIPER. O ZIPER. Próximo é um lugar que eu acho que vocês já foram para esse lugar passear. É muito legal, tem muitos bichinhos lá. É o ZOOLÓGICO. Olha só quantos bichos, pessoas passeando. ZOOLÓGICO, aqui embaixo. Começa também com a letra Z. E o último é uma dança muito famosa, tá? Que vocês devem ter ouvido a mamãe falar, as pessoas falarem, né? Que participam, que dançam muito, que é a ZUMBA. Olha que legal, todo mundo dançando. ZUMBA. Agora vocês façam atividade, tá bom? Caprichem. E guardem na cabecinha de vocês aí a letra Z. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Beijo.